Bom, pessoal, estamos na jornada de readequação dos conceitos, tendo como nova oxigenação o pessoal da economia que fala muito em troca e menos em comunicação, em mídia. Então, a partir daí, eu comecei a incorporar isso e fazendo alguns ajustes. O primeiro ajuste que eu acho que é interessante é esse conceito que está hoje no grupo aberto, que eu venho falando, que é o DNA civilizacional. Quando eu mudo a tecnologia de troca, eu permito que a gente tenha uma outra forma de trocar. E aí, então, eu tenho uma nova, um novo DNA civilizacional. Os códigos das trocas mudaram. O que eu posso fazer com as trocas não é mais aquilo que eu podia antes. E as trocas é o epicentro da espécie. Então, eu posso trocar de forma diferente. E aí eu trouxe um conceito novo que se chama modelo de liderança. Então, eu posso modificar o modelo de liderança. Eu não tinha condição de fazer isso com o DNA civilizacional oral escrito. Agora eu posso com o digital. E aí, então, eu posso usar um novo modelo de liderança que a gente vê no Uber, que a gente já começa a ver no blockchain, que a gente vê no Netflix, desculpe, no YouTube, em que eu tenho uma nova forma de liderar. Então, é um novo modelo administrativo, que a gente agora está chamando de modelo de liderança. Então, beleza. Então, o que acontece que eu acho que é interessante, que é o desafio que a gente tem agora? Que talvez seja assim a grande missão do nosso trabalho. Quando a gente tem um novo DNA civilizacional, eu tenho toda a forma de pensar e agir da sociedade, foi feita, pensada, para os limites do DNA civilizacional anterior. Se a gente analisar o surgimento da prensa, logo depois da Idade Média, toda a Idade Média tinha uma maneira de pensar e agir a partir do DNA civilizacional, com as limitações do DNA civilizacional, que era a oralidade e uma escrita acanhada. Quando a gente tem a explosão da escrita, que é a escrita 2.0, a gente, então, tem um novo DNA civilizacional e aí começam a surgir as novas cosmovisões, que é o que o pessoal chama de renascimento. O renascimento é o resgate do que vai ser reaproveitado das ideias antigas em cima de novas visões a partir de um novo DNA civilizacional. Eu demorei muito tempo para chegar nesses conceitos. Então, a cosmovisão civilizacional é aquela cosmovisão que vai, por exemplo, quando eu estou fazendo o debate na educação, dizer, olha, a educação tem que mudar para resolver o problema da qualidade na quantidade. E aí a pessoa fala, ah, mas é fundamental a presença física. E aí as pessoas vão dizer, não existe a possibilidade de uma educação sem professor. Tá, isso tem a ver com a cosmovisão passada, em que a gente tinha uma complexidade demográfica, que a gente não tem os milhões de crianças hoje com uma educação de baixa qualidade. Como é que eu resolvo o problema da qualidade para essas crianças? Porque o modelo que foi construído era um modelo que foi pensado para um determinado tamanho de população. Eu tenho que pensar de outra maneira. Então, eu tenho que usar os novos códigos, criar uma nova cosmovisão para que as pessoas possam, a partir dessa nova cosmovisão, usar todo o potencial que eu tenho para resolver problemas que não eram possíveis resolver antes. Esse é o desafio. Então, qual é a missão que a gente tem? Desenvolver uma nova cosmovisão. E essa nova cosmovisão é uma cosmovisão que vai resgatar determinados conceitos do passado, descartar determinados conceitos do passado, para poder aproveitar o máximo o novo DNA civilizacional. É a construção de uma nova cosmovisão. Ah, é uma só? Não. É uma cosmovisão mais adequada para esse novo século. Então, todas as... Embaixo da cosmovisão, você vai ter diferenças. Mas eu poderia chamar de uma grande cosmovisão que vai incorporar. E, aos poucos, ela vai se tornando hegemônica. Foi o que aconteceu. A monarquia foi perdendo espaço. O feudalismo foi perdendo espaço. O modelo da religião foi perdendo espaço. E foi se colocando hegemonicamente um novo modelo. Claro, com lutas antigas. O pessoal do modelo antigo querendo resistir. Pessoas criticando o novo modelo. Mas ele foi, por tentativa e erro, se tornando hegemônico. Porque foi melhorando a qualidade de vida das pessoas e ele foi sendo adotado. É um pouco por aí. O que vocês dizem? É um pouco por aí. O que vocês dizem? O que vocês dizem? O que vocês dizem? Eu vou fazer o que vocês dizem? O que vocês dizem? Obrigado.